Sejam muito bem-vindos a mais um Investindo 3 Bilhões de Reais. E o time da vez é o Vitória. O clube baiano que foi rebaixado em 2021 para a Série C já tem aí o comando de Lisca Doido. Escolhemos ele para comandar o time e em off o Lisca já traz o Vitória de volta à Série B, onde a partir desse instante começaremos a comandar o time e a buscar reforços. Os grandes objetivos, vencer a Série B na primeira temporada e conseguir também o título da Copa do Brasil para que na segunda e última decisiva temporada jogaremos a Série A para vencê-la, é claro, e também disputaremos a Libertadores caso a gente consiga a Copa agora na Série B. Se você está animado ou não, se é torcedor do Vitória ou não, já chega a si mesmo explodindo esse botão do like. E se é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e fique ligado que normalmente esses investimentos que fazemos aqui acabamos deduzindo coisas fantásticas que depois na vida real acontecem e muitas pessoas vêm comentando aqui embaixo. Tamo junto sempre, sem enrolação, hashtag Liscão, partiu! Tá aí, mano, o Lisca doido com cara de doido, assim como ele é na vida real, já tá falando. Vamos fazer uma limpa no Vitória que já tá na Série B de 2023, já que a gente disputou a Série C em off. Temos algumas peças mais ou menos, mas é claro que a maioria aqui, mano, não vai conseguir subir pra Série B, pra Série A, porque o time é bem limitado, 70 e poucos de overall abaixo disso. Eu já digo a você que o orçamento tá em 43 bilhões, tanto de transferência quanto salários. Só que, mano, o restante aí é de patrocinadores que injetaram essa grana. Aí a gente só poderia gastar 3 bilhões, mas já gastamos 1 bilhão pra voltar à Série B, então só temos 2 bilhões em caixa pra buscar reforços. Só isso, é pouca coisa. Focaremos nas contratações em jogadores brasileiros e sul-americanos. E temos um bom goleiro aí, experiente, 79 de overall, o Sérgio Romero, que é argentino. Vamos injetar nele uma pouca grana, pelo que temos, 19 milhões. E vamos dar, é claro, 2 anos de contrato, ele já disse que quer jogar no Vitória. Pra zagueirão, buscando aí no Palmeiras e no Paraguai, né, mano? O paraguaio Gustavo Gomes. É uma boa opção aí pra ser o xerifão da nossa defesa. Multa recisória aí de 32 milhões. Ele não quer jogar a Série B, vamos injetar então, mano, um salário de 12 milhões e acrescentar aí bem bônus de atuação de vitória e a cláusula de não sofrer gols. Tô sempre buscando jogadores diferenciados de outros investindo 3 bilhões, pra não ficar repetido. E temos aqui o Diego Godinho, uruguaio, também muito experiente. Gosto muito, mano, de zagueiros com uma idade avançada, porque eles sabem o que fazem em campo. Vamos injetar 15 de salário pra ele, 25 milhões pra pagar essa multa. Não queremos pegar Covid, mas o Corona mexicano da América do Norte, é claro, né, mano? As Américas a gente tá buscando jogador. Ele é uma boa opção, joga muito, mas tem um valor resorbitante. Mas pra ser diferenciado, não repetir jogadores, vamos buscá-lo aí pela primeira vez, oferecendo bem bônus de vitória, de atuação e tudo mais. Lateral esquerdo, o Frank Fabra do Boca Juniors. A gente contratou ele uma única vez, cara, e jogou muita bola. Então, pra não repetir tanto, é a segunda escalação com ele aí no nosso investindo 3 bilhões. Vai 17 milhões pra pagar aí a multa e 10 milhões com muito bônus pra ele voltar ao Brasil pela primeira vez, né? Voltar não, tá doido? Enquanto aguardamos as respostas, temos que dispensar vários jogadores aqui com overall baixíssimo, pra gente ter espaço pros jogadores que vão chegar. Todos os 5 toparam e temos agora 1 bilhão, vírgula 6, mano. 1 bilhão e 600 milhões ainda nos cofres pra buscar meio campistas, atacantes e sobrar uma grana pra buscar grandes jogadores aí na segunda temporada do experimento. Tá aí o Godin chegando às dependências do Vitória e tá acreditando no nosso projeto de reconstruir o time baiano. Meia de ligação, temos aí o Allan, já buscando o primeiro reforço pro meio campo. O brasileiro tem uma multa altíssima, nem é multa, cara, é o valor máximo que podemos oferecer. E em relação ao salário, a gente tá bem tranquilo, podemos dar muita grana, bônus e tudo mais. Mas a grana de transferência tem que tomar cuidado. Mas um jogador bem experiente aí pro meio campo, o volante Lucas Leiva. Ele quer voltar pro Brasil nessa idade. Vamos dar 41 milhões pra ele e um salário bem bom de 13, com uma duração de contrato de pelo menos 2 anos. Bônus de tudo quanto é tipo e oferta enviada. Rames Rodrigues aqui tá sem clube, cara. E é o meio atacante ideal pro nosso time, já que é sul-americano, é da América, né. Qualquer jogador da América a gente tá buscando, ele gostaria de jogar. Mesmo assim eu dei um bônus aí com salário pra ele. Conseguimos fechar com os três, lembrando que temos que terminar com 1 bilhão, pelo menos, 41 aliás. 41 bilhões. Então temos ainda 1 bilhão e 300 milhões. Jogadores ligeiros se apresentando, esse aí é o Alan, nosso meia de ligação. E temos que buscar agora os três atacantes porque a Copa do Brasil vai começar. E a gente precisa vencer ela pra conseguir garantir a vaga aí pra Libertadores. Queremos surpreender com o centroavante colombiano. O Zapata de 30 anos que jogava na Atalanta. Tá valendo muita grana já que ele quer jogar na Série B. Quer não, mano. Então o clube mete a mão. Mas mesmo assim a gente tá oferecendo essa grana porque queremos diferenciar. E com um salário desse tu tem que fazer muito gol, Zapata. O argentino Lucas Ocampos que joga no Sevilha com 26 anos, 83 de over, multa de 194 milhões. A gente tá gastando pesado aí pro ataque, mas acredito que vai valer a pena. E a oferta é essa com 12 milhões de salário. Pra surpreender pela primeira vez nada de jogador das Américas. Vamos buscar na África, Costa do Marfim, o Boga. Jeremy Boga. Será que o Boga é bom? 81 de over e 139. É o valor aí da multa recisória. Vamos dar 9 milhões de salário. Os bônus que cabem a ele. E a oferta é essa. Fechamos com todos. E pra sobrar o 1 bilhão, cara. Agora só sobrou 799 milhões. Na verdade tem que terminar aí o objetivo do experimento. Com 41 bilhões em cofres. Então, mano, 799 é o que nos resta. Vai começar aí a Copa do Brasil. Primeiro jogo. Mas nesse primeiro dia os caras já estão chegando. E eu já vou botar os caras tudo, mano. Pra jogar. Meio atacante, zagueiro, lateral, goleiro. E os atacantes. Inclusive aí o Zapata e o Boga pela ponta esquerda. Tá aí o time formado com 70, infelizmente, de espírito de equipe. A gente não buscou nenhum cara, mano. Que aumenta esse espírito. E, aliás, se a gente deixar dessa forma, o time fica pior ainda. Vamos deixar os 70 mesmo. E só aí o Rames Rodrigues como uma super estrela nesse time. Já que ele tava aqui sem clube. Senão a gente nem contrataria o cara. Começou aí a Copa do Brasil. Dois jogos aí da primeira fase. 5x2 pra cima do Operário Ferroviário. Estamos avançando pra encarar simplesmente o atual campeão, o Galo. Tá de boa, moleque. Dois jogos já realizados. 5x1. Eliminamos o campeão. Então temos tudo pra levantar esse caneco e conseguir a vaga pra Libertadores. Perdemos o primeiro, mas viramos no segundo, eliminando o Atlético Paranaense. Agora o time já vai pras quartas de final, onde encara o Red Bull Bragantino. Passamos por eles. 2x0. Encaramos agora nas semifinais o time do Palmeiras. De mais, 3x0. Agora o adversário na decisão é o Fortaleza, que bateu o Atlético Goianiense. E no segundo gol, jogo da decisão. Um gol, 5x1 no total. Campeão vitória. É isso aí, mano. Na vaga da Liberta já garantida. E vai começar a Série B. Já vamos adiantar o máximo possível. E ver se o time vai engrenar o quanto antes, já com espírito de equipe mais alto. E a artilharia da Libertadores, não sei. Mas da Copa do Brasil, temos o Zapata com 9. Rames Rodrigues com 6. E o Boga em terceiro, meteu 5. Nas assistências, o Alan também do Vitória. Liderança assegurada com 7 passes pra gol. E olhando agora os títulos individuais. O Lisca doido, o melhor técnico. E o Alan, o melhor jogador do torneio. Primeiro turno da Série B acaba de terminar, véi. E olha como tá disputado. O Vitória tem 40 pontos. Estamos na liderança com 12 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Grêmio, Sport, Recife e CSA estão subindo nesse time. E o Ronaldo, mano, com o Cruzeiro, tá batendo na trave. Faltando 3 rodadas pro fim. O time perdeu um pouco do fôlego. Mas estamos a 6 pontos na liderança. Só o Grêmio pode nos tirar o título. E olha só o Vasco da Gama que tá caindo pra Série C na lanterna. Decisão, manos. Preparados. Em caso de Vitória, o Vitória é campeão da Série B. Campeões. Última rodada acabou. 10 pontos à frente do Grêmio. Subiu também a Chapecoense e o Sport Recife. E mesmo com o investimento do Ronaldo, o Cruzeiro ficou em nono. E o Vasco da Gama ainda subiu um pouco. Mas foi rebaixado pra Série C com o Ituano, Brusque e Grêmio Novo Horizontino. Seleção da Série B tem aí, mano. O Zapata, o Rames Rodrigues e o Alan. Ou Alan. A artilharia da Série B teve hat-trick do Vitória. Zapata com 21, Rames Rodrigues com 19 e o Jeremy Boga. O Boga tá sujo, hein, mano. 19 pontos jogando muito. 19 gols. Nas assistências, Alan com 14. O Alan, Rames Rodrigues com 11 e Lucas Leiva com 8. Pra variar, o Lisca Doido, o melhor técnico. E o Rames Rodrigues, o melhor jogador da temporada. Cairão pra Série B, Atlético, Goianiense, Cuiabá, Havaí e Goiás. Vai começar a segunda e última temporada do nosso experimento. Temos Libertadores e Série A. Com tudo isso, o nosso espírito de equipe subiu pra 80. O time tá formado pra jogar essa Série A, mano. E o lateral esquerdo nosso tinha se lesionado. Mas o Frank Fabra tá de volta aí como titular. Mas vamos gastar o restante da grana que temos em um bom reforço. Zapata tá metendo gol, mas o Cavani é doido pra voltar pra América do Sul. E agora jogar no Brasil, então, nem se fala. 80 milhões pra ele, um salário de 24 milhões. Podemos deixar aí a duração do contrato por um ano. Vai ser grandes opções aí que teremos. Ele e o Zapata. Vamos investir também numa jovem promessa americana. Estados Unidos, América do Norte. O Tyler Adams. 85 de overvolante. Com apenas 21 anos de idade. Ele vale quase meio bilhão e vai torrar o resto do dinheiro que temos. Vou fazer o seguinte. O Douglas Luiz também é volante. A gente reforça os volantes aí do time pra ficarem bem bons. Vamos tentar ele com 200 milhões pagando a multa recisória. Aí eu acho que agora não sobra mais nada de orçamento de transferência. 14 milhões de salário. Isso aí tá de boa. Fechamos com os três, mano. E temos que terminar com 41 bilhões. Então só temos agora 87 milhões. Deixa essa grana guardada. Qualquer coisa tem mais uma janela de transferência. Os reforços chegaram. Cavani tá por aí. E a gente vai decidir quem serão os titulares pra essa última temporada. Decidi então, mano. Os três reforços são titulares. A gente pegou um pouco de espírito de equipe e abaixou. Mas a gente recupera ao longo dessa temporada. Lisca mais doido do que nunca ao lado do Godin. Entrevista porque vamos estrear na Libertadores da América. E deu bom. Um a zero só choradinho, sofridinho pra cima do Bolívar. Em um grupo que aparentemente não é difícil. Serro Largo e o Libertar completam. Grêmio também se reconstruindo. Nos eliminou nas semifinais da Copa do Brasil por 3x2. Vai pegar o Inter na decisão. Meu Deus do céu. Estreia na Série A. Expectativa da torcida. Temos que vencer o Santos. Não deu muito bom jogando em casa no barradão 0x0 nessa estreia. O Grêmio bateu o Inter na decisão. Foi campeão da Copa do Brasil. E olha só a redenção do time deles. E comparando agora a artilharia. O Edenilson ficou em primeiro. O nosso Lucas Ocampos. Em segundo com quatro. Títulos individuais. O Kahneman, o craque da temporada e o líder de assistências, o Nátio Fernandes. Craque, na verdade, da Copa do Brasil, o Kahneman. No Brasileiro ainda não engrenamos. Mas na Liberta, 100%. 18 pontos em 18 possíveis. Estamos nas oitavas. Oitavas de final da Libertadores. 4x2 para cima de um adversário que a gente já tinha vencido na primeira fase. Avançamos então para as quartas de final. E o primeiro turno do Brasileiro termina. Vencemos o Inter lá no Beira Rio. Mas ainda estamos em terceiro. O Grêmio é o líder e o Flamengo em segundo. Embalamos, assumimos a liderança do campeonato. E abrimos dois pontos agora para o Palmeiras. Quartas de final da Libertadores. Nos gols feitos fora de casa. Eliminamos o Flamengo. 30ª rodada do Brasileiro. 3x0 no Fluminense. Mas caímos aí para a segunda posição. A 3 pontos do líder Palmeiras. Voltamos à liderança. 1 ponto do Palmeiras. Faltando 5, 3 rodadas para o fim. Na Libertadores semifinais. Passamos pelo Corinthians. 5x2. E vamos decidir com o time uruguaio do Penharol. E é decisão antecipada. Na verdade, faltavam 5 jogos. E caso a gente vença agora o São Paulo. Já seremos campeões brasileiros. E tá lá. 1x0 no Morumbi. Título é do Vitória. Campeão da Série B da Copa do Brasil da Série A. E estamos na decisão da Libertadores. Aqui não tem reset. Vamos para o jogo, mano. Seja o que Deus quiser. Bora lá. Jogo único. 4x1 goleada. O time entrosa. E vamos jogar o Mundial. Em caso de chegar a final, a gente vai controlar o Vitória. E terminou também a Série A. 82 pontos. O time da temporada tem Cavani e o Boga. O Boga e o Cavani no ataque. Douglas Luiz de volante. E só aí do Vitória. O artilheiro da Libertadores foi Rames Rodrigues com 9. E Lucas Ocampos em 6. Os dois primeiros do Vitória. Já em assistências, Rames Rodrigues também liderou. E na Série A do Brasileiro, artilharia com Cavani 20 e Boga em segundo com 16. Assistências, Douglas Luiz em primeiro e Rames em segundo com 10. Melhor treinador, Lisca Doido. E o Cavani, o craque da temporada. Meu Deus do céu, oita trinita. Aquele time que a gente faz experimentos com os perebinhas nos venceu aí na semifinal. E não vai ter a decisão do Mundial que seria contra o Bayern de Munique. Pela primeira vez não investindo 3 bilhões, a gente é eliminado nas semifinais do Mundial. Mas aqui não tem reset. O Vitória conquistou praticamente tudo. E a gente vai para a disputa do terceiro lugar. Vencemos uma Série B, uma Copa do Brasil. Vencemos uma Série A, uma Libertadores. E ficamos em terceiro no Mundial de Clubes. Tamo junto sempre. E até a próxima.